Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. O episódio de hoje é cognominado O Urso que Perseguiu e Matou Harleen Steepen Pieper. A data era 4 de novembro de 1988. Era um dia frio e tempestuoso e Harleen Steepen Pieper e seu grupo de caçadores estavam indo caçar viados no extremo sul da ilha Baranoff, na costa do Alasca, perto da cidade de Porto Alexander. Esta parte do Alasca é essencialmente uma floresta tropical. A paisagem é única, com muita umidade. Bosques de pinheiros e uma vegetação densa extremamente adaptada a baixas temperaturas. Sua geografia é montanhosa, com montanhas que chegam a 1.600 metros de altura, como o Pico 5390, o pico mais alto da ilha. Em um dia claro, as montanhas da costa e outros picos na calota de gelo são visíveis do Cume. O ambiente e o clima do local são implacáveis e apresentam algumas paisagens de classe mundial e também muitos ursos. Os ursos daqui se alimentam de viados e algumas plantas como bagas quando estão disponíveis em algumas estações do ano. Com a aproximação do fim do verão, os rios se enchem de salmão em períodos de desova e os ursos vão à caça para se alimentar do maior número possível dos peixes, garantindo a gordura necessária para sobreviver no inverno rigoroso do Alasca. O grupo de caça incluiu David Trejo, de Junot, e James Hendricks, de Port Alexander. Os dois estavam na casa dos 30 anos, e Harley tinha quase 40 anos. Cada um dos homens estavam em boa forma para caminhar longos períodos caçando por viados. Em dado momento, os três concordaram que, para a caça do dia ser frutífera, teriam que ampliar a área de caça e resolveram aumentar a distância entre eles e se comunicar por sinais, seguindo os planos de segurança usuais. Harley decidiu caminhar em direção à praia como uma forma de criar distância entre ele e seus parceiros de caça. Ele caminhou cerca de 200 metros pela mata até encontrar um pedaço de muskeg, que é uma área pantanosa de turfa, onde a grama cresce e é ótima para observar animais em movimento. Ele encontrou uma árvore de abeto para se proteger e sentou-se para usar seu apito, que chama viado. O equipamento estava em seu bolso e ele se atrapalhou procurando entre os vários itens que planejava usar durante a caçada. Enquanto Harley usava o apito para chamar os viados, se esgueirava com a cabeça por entre os arbustos examinando a selva ao redor, observando cuidadosamente algum animal aparecer, para ver o que estava acontecendo. Como prática comum, o pino de segurança do seu rifle estava ativado e ele removeu a tampa da mira para poder rapidamente dar zoom em qualquer coisa que chamasse a sua atenção. Harley estava aproveitando seu tempo, fazendo o que gostava, em um ambiente pacífico e silencioso. De repente, um estrondo de grunhidos e rosnados assusta Harley, que se virou para se deparar com um imenso urso marrom macho, se aproximando dele rapidamente a apenas 30 metros de distância. A força e energia que o urso dispende faz suas patas traseiras afundar no solo, enquanto avança sobre sua presa. O ataque do urso era inevitável. Harley agora tem apenas alguns segundos para reagir antes que o impacto do urso o fizesse cair de costas para uma morte quase certa. Os óculos e o boné de Harley foram arremessados pelo ar e seu rifle também. O urso imediatamente quebrou o pescoço de Harley e começou a rasgar seu corpo. Seus amigos que estavam a apenas algumas centenas de metros ouviram seus gritos e o rosnado do urso e correram imediatamente para o local, onde chegaram na cena do ataque e encontraram apenas os pertences de Harley e poças de sangue. Ao ver um sinal de arrasto, os caçadores concluíram que Harley havia sido levado pelo urso. Os dois homens imediatamente deixaram a área para reunir ajuda para encontrar seu amigo. Um pequeno grupo de busca da cidade vizinha Cítica chegou ao local e estava circulando quando o especialista em busca e resgate Don Clutton, que foi treinado em rastreamento e era paramédico, chegou ao local, da cena do ataque. O grupo de busca seguiu uma trilha deixada pelo urso enquanto arrastava Harley pelo chão. A trilha estava cheia de roupas rasgadas, fragmentos de tecido, ossos e sangue por todo lado. O urso arrastou Harley paralelamente à praia por 800 metros e o grupo de busca armados seguiu a trilha cautelosamente. A trilha continuou por algum tempo antes que a caminhada aterrorizante que incluía os companheiros de caça de Harley chegasse a um ponto particularmente sangrento. Os companheiros de caça de Harley ficaram visivelmente abalados com essa cena e decidiram voltar. Eles ficaram impressionados com os acontecimentos do dia. Rowling Young, que era um soldado do estado do Alasca, assumiu o comando de seis dos homens e Don liderou os outros seis homens que assumiram a missão de seguir a trilha. O grupo de Rowling documentaria as evidências à medida que fossem descobertas e marcaria sua localização, enquanto a outra parte seguia em frente procurando pelo urso. O grupo de busca continuou dessa maneira até que só conseguissem encontrar somente a trilha, sem mais fragmentos de ossos, sangue ou roupas esfarrapadas. De repente, um rosnado profundo ecoou e estremeceu a floresta, muito próximo dos membros de busca. Don imediatamente instruiu três de seus homens a ficarem no cume, enquanto os outros três avançavam lentamente cerca de vinte jardas. Dois dos homens perderam a coragem e ficaram cautelosamente para trás, enquanto Don avançou por mais alguns metros, quando, de repente, ele avistou a cabeça gigante do urso por entre os arbustos. No mesmo momento em que Don avistou o urso, ele emitiu um bruin furioso e avançou sobre os três homens que tinham ficado no cume. Havia setenta metros entre eles e a fera enfurecida quando se iniciou o ataque. Os arbustos balançavam vigorosamente enquanto o urso atropelava qualquer coisa em seu caminho. Ele estava se movendo tão rapidamente que Don só conseguia processar um borrão marrom enquanto ele atravessava a vegetação rasteira. Don e outro membro do grupo dispararam um tiro no urso. Apesar de estar gravemente ferido, sequer ele diminuiu sua velocidade. Os dois homens, impacientemente, começaram a recarregar seus rifles enquanto o urso se aproximava a vinte metros dos homens no cume. Don e seu parceiro dispararam outro tiro e isso desviou a raiva do urso para eles. Os olhos do urso estavam queimando de raiva e estava vindo para matar John e seu amigo. Felizmente, os últimos dois tiros atingiram os ombros do urso e quando se virou em direção a Don, caiu e rolou de costas. Don deu onze passos e estava ao lado do gigante feroz e, humanamente, disparou outro tiro em seu crânio para garantir que estava morto. Os homens que estavam parados no cume estavam a apenas dois passos de onde o urso estava. O ataque causou tanto caos entre os homens no cume que um deles tropeçou e ficou pendurado em um barranco de vinte metros. Outro entrou em um buraco até os quadris e estava atirando para o ar. Apesar disso, conseguiu acertar o pé do urso. O rifle do terceiro homem falhou com a munição ainda na câmara. Don ligou para Rowling para que ele soubesse que estava acabado e o urso estava morto. O grupo seguiu para o local onde o urso havia rosnado inicialmente. Lá, eles encontraram o corpo de Harley parcialmente comido, enterrado sob uma pilha de moitas pelo urso. Antes de concluir esta assustadora história, gostaria de convidar você a se inscrever em nosso canal e, se possível, clicar em gostei e compartilhá-lo em suas redes sociais. Serei muito grato por isso. E agora, vamos voltar à história. O urso, aparentemente, estava deitado nos restos mortais de Harley quando o grupo de buscas entrou no local. Eles coletaram os restos mortais de Harley em uma bolsa para trazê-los de volta para sua família. Don esfolou o urso como parte de sua investigação e observou que era um macho bastante saudável que tinha quase zero gordura corporal com uma pele muito grossa. A pele do urso tinha quase 10 pés quadrados quando colocada e aberta no chão o que mostra que o urso era realmente gigante. Ataques não provocados de ursos são eventos raríssimos. Mas acredita-se que o instinto predatório do urso foi acionado depois dele ouvir o apito para chamar veados. Isso fez com que o animal achasse que Harley Paper era simplesmente uma fonte de alimento fácil. Nós já fizemos vários vídeos sobre ataques de animais que ocorreram no Alasca. hoje nós iremos para lá novamente mais precisamente na parte sul. Essa região do Alasca em particular nas áreas do chamado Panhandal uma estreita faixa litorânea que divide os estados ao longo do oceano pacífico tem um clima de alta latitude do tipo oceânico caracterizado por fortes chuvas durante o ano inteiro e temperaturas mitigadas pela presença do oceano. A precipitação é maior nos meses de outono enquanto diminui nos meses de primavera. As temperaturas tendem a diminuir indo para o norte são relativamente leves e o nevoeiro é uma constante. No resto do sul do Alasca o clima torna-se subpolar oceânico. Nesta área que inclui também a maior cidade do Alasca Anchorage as chuvas diminuem consideravelmente bem como a sua temperatura. Os invernos são longos e com neve os verões são curtos. A precipitação anual é reduzida para 400 milímetros e os meses mais chuvosos são entre julho e outubro. As temperaturas mínimas permanecem abaixo de zero entre outubro e abril enquanto as temperaturas máximas continuam abaixo de zero entre novembro e fevereiro. É 7 de julho de 1992 e o casal Michael Stiver e Darcy Stiver estão curtindo a vida na selva passando um tempo em sua cabana de dois quartos localizada entre Eureka Lodge e Tulsana Lake Resort alguns quilômetros a oeste de um lago chamado Lois. Eric o irmão de Darcy havia passado um fim de semana alguns dias antes na mesma cabana e não viu urso nenhum. Mas na manhã do dia 8 Darcy é acordada por barulhos vindos do lado de fora. Ela foi verificar o que era e vê um urso na varanda da cabana. Ela corre e acorda Michael. Juntos eles veem um urso preto com uma cor mais puxada para o castanho rondando o local. Nem eles e nem outros residentes tinham visto este urso antes. Darcy e seu marido tentam afugentar o urso batendo panelas e fazendo muito barulho. No entanto o animal se recusa a sair e vai além. Ele quebra uma das janelas e entra na cabana. O casal foge desesperadamente e o urso os persegue. Ele alcança primeiro Michael e tenta derrubá-lo mas não consegue. O urso é relativamente pequeno com cerca de 70 quilos e Michael consegue fugir do ataque furioso do animal. Ele escala uma grade na varanda da frente e sobe no telhado para se proteger. Darcy também sobe no telhado através de uma escada e a puxa para que o animal não suba também. O casal permanece no telhado bastante assustados com o que acabou de acontecer. Com o casal fora de perigo o urso arromba a porta de tela e entra na cabana procurando por comida. Em pouco tempo ele vai para o lado de fora novamente circulando a cabana. Michael está armado com uma pistola calibre .22 mas está em cima do telhado e o urso está inquieto e não para de se movimentar. mesmo assim Michael descarrega a arma tentando acertar o urso. Ele acha que se não acertar algum tiro ao menos os barulhos dos tiros vão assustá-lo. Os tiros não acertam um animal agitado e os barulhos também não o fazem recuar. Michael decide não fazer mais nada contra o urso a fim de evitar que ele fique ainda mais furioso. O casal analisa suas opções no telhado e decidem que Michael vai correr para o barco ligar o motor de polpa e navegar por 800 metros até o táxi aéreo de Auli para pedir ajuda na esperança de conseguir alguém ou alguma arma de grosso calibre e voltar com ela. Ele furtivamente desce do telhado e corre até o barco. Ao chegar ao táxi aéreo por volta das 9 horas ele encontra Gregory W. Talley um guia assistente e trabalhador do serviço de táxi aéreo de Lee. Michael conta a ele que havia um urso agressivo em sua cabana e que sua esposa Darcy estava no telhado fugindo do urso. Ao tomar ciência da situação o homem volta junto com Michael para ajudá-lo. Cada um armado com um rifle de grosso calibre. Quinze minutos se passaram desde a saída de Michael quando os dois homens chegam de volta para ajudar Darcy. Talley se aproxima da cabana e observa um urso preto se alimentando na extremidade sudoeste da casa. O animal olha brevemente para o homem com um ar de indiferença e volta a se alimentar despreocupadamente. Nesse ponto a 50 metros de distância Talley dispara seu rifle calibre .375 e abate o urso que morre no local onde estava. Michael chama por sua esposa e a procura no telhado mas não a encontra. Ao se aproximar do animal que tinha caído sobre a carne que estava se alimentando ele percebe uma mão humana e ao retirar o animal descobre que o urso estava se alimentando dos restos mortais de sua esposa Darcy seus braços e pernas estavam severamente feridos ele retira o urso de perto do corpo de Darcy e atira na cabeça do animal Michael permanece junto ao corpo enquanto Talley chama os policiais para relatar o ocorrido por volta das 9h25 as autoridades estaduais do Alaska em Glineland receberam um telefonema de Gregory Talley relatando a morte de Darcy arranjos foram feitos para Gregory encontrar os soldados no Lee Air Taxi e o sargento Tropper Tanner saiu com o policial Roscovius da divisão de proteção aos peixes e vida selvagem 50 minutos depois eles chegaram e encontraram Gregory que relata ao soldado Tanner o histórico de seus esforços na tentativa de resgatar Darcy os oficiais o deixam em um esquife de madeira e a caminho da cabana de Styver após a chegada deles Tanner observou Michael Styver perto da cabana com um rifle Tanner sentiu que Styver estava em choque e pediu-lhe para voltar para a casa de Lee com o soldado Roscovius ele notou que a cabana era grande e consistia em banheiro cozinha e sala de estar além de dois quartos uma varanda ficava ao lado da porta da frente Tanner notou o urso morto do lado de fora perto do qual jazia a vítima coberta por um cobertor ele identificou Darcy que morava na cidade de Palmer no Alasca ele não descobriu lixo ou alimentos na área externa da cabana nem detectou nenhum aroma que pudesse atrair o urso a carcaça do animal foi examinada para ver se era raivoso ou tinha outras anormalidades que levassem ao seu comportamento incomum o teste deu negativo para a raiva uma análise do urso não revelou características físicas que explicassem o comportamento agressivo do animal Darcy era uma mulher experiente na floresta competente em sua habilidade ao ar livre ela havia caçado grandes animais e empacotado alces e caribus ela sabia como se cuidar na floresta e como lidar com ursos em circunstâncias normais este urso não representaria nenhum problema para ela mas essas não eram circunstâncias normais Darcy Stever uma mulher casada de 33 anos que acordou durante o sono nas primeiras horas da manhã foi morta por um pequeno urso preto perto de sua cabana no centro do Alasca ao analisar mais a fundo este relato eu descobri que para muitas pessoas ele não está resolvido afinal como isso pôde acontecer uma mulher saudável um marido saudável dois adultos contra um pequeno urso preto algo parecia estar muito errado nessa história embora um relatório de segurança pública e uma autópsia tenha sido concluído e este incidente tenha sido embrulhado em um pacote de caso encerrado o relatório do caso levanta questões que permanecem sem resposta até hoje muitas pessoas que ficaram sabendo do caso concordaram de que havia algo suspeito sobre o incidente há muitas dúvidas sobre os eventos reais na cabana em torno da morte de Darcy e da história de Michael vou deixar algumas perguntas aqui e gostaria que vocês deixassem suas opiniões nos comentários se o casal morava no local eles não poderiam ter distraído o urso por tempo suficiente com comida para permitir que eles chegassem juntos ao barco afinal ursos famintos são distraídos mais facilmente com comida do que com tiros qual era a distância que Michael se encontrava quando disparou contra o urso para não ter acertado um único tiro como Michael conseguiu escapar do urso quando ele o atacou pela primeira vez já que eles moravam no local porque tinham apenas uma calibre .22 como arma de defesa uma arma melhor não estava acessível porque Michael ou Darcy não foram ao galpão de ferramentas da cabana em busca de uma arma branca de defesa como um machado um martelo cortante ou uma serra elétrica já que o urso era pequeno porque o casal não fugiu enquanto o urso saqueava a cabana uma vez que Darcy era escultural e uma formidável mulher da floresta e Michael era um guarda do exército o que os impediu de lutar juntos contra o urso até o barco a árvore poderia sustentar o urso que tipos de marcas do urso estavam na árvore e em que altura uma testemunha disse que a árvore que o urso escalou para chegar ao telhado não tinha marcas de arranhões casca quebrada ou qualquer sinal de que o urso a tivesse escalado a mesma testemunha disse que Michael cortou a árvore de 5 polegadas poucos dias após o incidente algumas pessoas concordaram que dado ao diâmetro da árvore de abeto que supostamente o urso teria subido é incompreensível que o urso de 70 quilos pudesse escalá-la sem destroçá-la este incidente deixou muitas perguntas sem respostas e deu origem a muita especulação sobre a adequação da resposta de Michael Stiver durante uma situação perigosa enfim se tudo realmente aconteceu da forma que Michael disse eu acredito que a morte de Darcy poderia ter sido evitada na minha opinião ter uma arma adequada de preferência um rifle de alta potência teria dissuadido ou matado o urso facilmente se você gostou deste vídeo não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal provavelmente uma playlist com muitos outros vídeos tão bons quanto este deve estar sendo sugerida para você neste momento considere compartilhar este conteúdo em suas mídias sociais assim você estará ajudando a conscientizar mais pessoas sobre o frágil ato de equilíbrio entre o homem e a natureza selvagem o episódio de hoje nos leva ao paraíso dos esportistas as montanhas Kinae ao sul de Anchorage no Alasca as impressionantes e íngremes montanhas Kinae se projetam a mais de um quilômetro do fundo do vale próximo ao nível do mar as espécies de árvores predominantes da área incluem Western Himlock e Sitka Spruce a folhagem nas encostas da montanha é espessa com uma variedade de arbustos de aminheiro salgueiro mirtilos miosotes alpinos e ervas de fogo decoram o chão com suas belas flores à medida que o verão passa a flor conhecida como Fireweed floresce progressivamente como uma espécie de guardião do tempo das estações a vida animal da área varia de alces bisões viados coiotes e cabras os predadores da área são ursos pretos e os ursos pardos bem como os lobos cinzentos em 29 de julho de 2020 o carpinteiro Daniel Schilling de 46 anos estava limpando o mato a cerca de um quilômetro e meio de sua cabana perto de um riacho com 10 quilômetros de extensão conhecido por ser usado por ursos para comer salmões sua cabana ficava a cerca de 375 metros da estrada perto de Hope no Alasca cerca de 32 quilômetros em linha reta ao sul de Anchorage a cidade abandonada de St.Rise ficava a apenas alguns quilômetros ao norte de sua localização e se você subir alguma montanha não muito alta poderia ver a borda sul da cidade de Anchorage do outro lado de Turningham uma via navegável da parte noroeste do golvo do Alasca para dirigir até lá você tem que pegar a rota de uma estrada tortuosa de 90 minutos mesmo sendo uma distância curta para os dias atuais a localização é remota e a maior parte da região Hope tem apenas 200 moradores a trilha acima da cabana de Daniel era um caminho rigoroso de subidas íngremes cercadas por densos arbustos em alguns lugares Daniel estava cortando o novo crescimento de arbustos na beira da trilha como fazia de vez em quando e removendo as árvores que haviam caído no caminho ele gostava do serviço de carpintaria ao ar livre além de se divertir deixava a manutenção da rota até sua cabana em dia Daniel é um ávido caçador e gosta da aventura que viver no Alasca oferece a seus moradores normalmente ele carrega uma pistola Smith Wesson 629 no peito enquanto caminha mas excepcionalmente hoje ele trouxe apenas seu spray de urso fabricado pela indústria UDAP para facilitar a caminhada ele está convencido de que o spray de urso funciona de forma confiável e não há necessidade do peso adicional que uma arma de fogo traz consigo seu cachorro é um companheiro treinado e atento bastante confiável para alertar a presença de urso enquanto Daniel trabalha ele não comeu nada pois não planejava ficar fora por tanto tempo Daniel avisou sua esposa que voltariam em cerca de quatro horas quando ele e seu cachorro deixaram a cabana no decorrer do dia Daniel não voltou para casa no horário e um pouco mais tarde seu cachorro apareceu em casa sozinho considerando isso um sinal de alerta sua esposa que já estava aflita pois sabia da presença de ursos na região notificou os soldados do estado do Alasca e uma busca começou imediatamente seus amigos estão ansiosos e preocupados com o que pode ter acontecido e não esperam pelas autoridades eles pegam o cachorro de Daniel e iniciam o trajeto de volta para procurá-lo eles se espalham um pouco para que não se percam o do outro e ligam seus altoks para se comunicar enquanto percorrem a trilha onde Daniel deveria estar eles vasculham a área acima da cabana mas não conseguem percorrer a trilha o suficiente para encontrar o local isolado do ataque a preocupação deles era de que Daniel pudesse ter torcido o tornozelo ou quebrado a perna mas a realidade tem uma maneira amarga de fazer você superar as suas preocupações às vezes caminhando cerca de um quilômetro e meio mais à frente seus amigos descobriram seu corpo na trilha no final da noite do dia 29 eles deixaram a cena intocada para evitar contaminá-la com evidências externas e transmitem sua localização aos autoridades no dia seguinte ao nascer do sol a equipe de resgate é enviada para trazer seu corpo de volta à montanha abaixo Daniel teve ferimentos fatais óbvios em seu corpo que só poderiam ter sido feitos por um urso seus restos foram parcialmente consumidos na cena do ataque os observadores veem fezes e pegadas que pelo tamanho deduziram que fossem de urso pardo perto de seu corpo a apenas quatro metros e meio de distância estava sua lata de spray contra ursos vazia a cena do ataque estava tão encharcada com o produto químico capsaicina que os pesquisadores estavam espirrando e seus olhos lacrimejando aqui a história se torna mais interessante e enigmática enquanto as equipes forenses examinam a área a cena e o corpo de daniel eles encontraram vários pelos de urso pardo alguns de seus ferimentos foram infligidos por um urso pardo mas a parte de seu corpo que foi parcialmente consumida produziu dna de um urso preto observe bem não havia pegadas de urso preto no local do ataque mas saliva de urso preto foi encontrada nas roupas de daniel e na parte de seu corpo que foi devorada uma coisa que uma das autoridades da vida selvagem que estava no local percebeu sobre o corpo de daniel é que ele não foi escondido como os ursos habitualmente fazem depois de se saciarem quando o urso mata uma fonte de alimento ele come o suficiente e quando está satisfeito esconde a carcaça com palha arbustos paus e outros detritos como forma de armazenar para se alimentar mais tarde quando a fome chegar novamente frequentemente depois de enterrá-lo eles defecam ou urinam no resto da carcaça para que outros ursos não encontrem pelo cheiro o que as evidências sugerem é difícil de acreditar elas parecem indicar que um urso preto e um urso marrom se uniram para emboscar daniel e devorá-lo depois de analisar cenários mais prováveis as autoridades acreditam que o urso preto apareceu logo após daniel ter um confronto fatal com um urso marrom aparentemente daniel sofreu um ataque defensivo ou territorial de um urso pardo enquanto trabalhava removendo arbustos da trilha depois que o urso pardo rasgou sua cabeça e pescoço ele deixou a cena e deixou daniel morto estirado no chão algum tempo depois um urso preto encontrou o cadáver de daniel e começou a devorá-lo porém esta linha de tempo levanta outra questão por que o urso marrom deixou daniel depois de matá-lo especialistas são unânimes em apontar que ursos temem grupo de pessoas mesmo que sejam poucas isso frequentemente pode espantar o urso até em períodos em que ficam mais agressivos quando estão se alimentando por exemplo pelo menos temporariamente isso pode ter sido o que aconteceu quando os amigos de daniel vieram e no meio tempo em que resolveram deixar a área intocada e voltar para chamar as autoridades algum urso preto apareceu para devorar o cadáver de daniel essa parece ser a linha de tempo mais provável para o ocorrido a dúvida que ainda paira no ar é que o urso limpou seu corpo antes ou depois que os amigos de daniel chegaram e o encontraram morto especialistas apontam que o spray de pimenta é na verdade um atrativo que pode atrair ursos que estão ao redor da área embora o spray que irrita os olhos e o nariz dos ursos repele os animais quando sai da lata o spray espalhado pelo chão é um atrativo comprovado para os ursos eles acreditam que é possível que daniel tenha usado toda a carga de seu spray de urso quando o urso marrom o atacou então o cheiro do spray agora pulverizado em toda a área do ataque flutuou pela selva e atraiu mais ursos a cena estudos realizados na década de 1990 descobriu que cerca de 60% dos ursos são atraídos pelo cheiro que fica na área pulverizada por spray de pimenta a pesquisa também descobriu que os ursos atraídos pelo spray de pimenta pulverizada no chão tendiam a rolar nele como se estivessem usando o como perfume para mascarar seu cheiro enquanto caçam muito semelhante ao que os lobos fazem para disfarçar seu cheiro na busca por uma presa mas a verdade é que a proximidade dos dois ursos na linha de tempo do ataque desconcertou os profissionais ursos pardos são conhecidos por se alimentarem de ursos negros e normalmente seu território é respeitado e evitado pelos ursos negros onde quer que um urso pardo marque seu território com fezes urina ou outros meios os ursos pretos tendem a manter distância mas este apareceu na cena do ataque e não mais do que algumas horas depois que o urso marrom partiu sem dúvida ele cheirou o excremento do urso marrom e cheirou seus rastros mas persistiu vasculhando o cadáver de qualquer maneira se é que ele aguardou o urso marrom ir embora para isso os especialistas tiveram que se perguntar se existia algum precedente indicando que ursos pretos e ursos marrons cooperaram durante um ataque ou toleraram a presença um do outro uma semana após a morte de Schilling os pesquisadores da vida selvagem do estado do alasca atiraram e mataram uma ursa marrom e três ursas negras na área do ataque de Schilling as empresas de fabricação de spray contra ursos recomendam testar o disparo do spray antes de usá-lo mas isso significa comprar uma nova lata toda vez que entrasse em uma floresta pois além disso se você ficar testando a lata de spray você não teria ideia se a carga está próxima do fim e quando precisasse na eminência de um ataque de urso pode ser que o tempo de pulverização seja de apenas alguns segundos em 2015 um estudo no alasca provou que o spray de urso foi bem sucedido em 93% dos casos em que foi usado nos outros 7% os ursos não foram dissuadidos apenas 2% das pessoas envolvidas nos ataques em que o spray não foi um impeditivo se feriram com estas estatísticas é possível supor que o spray pode impedir ataques sérios de ursos mas não podem de fato impedi-los apesar de não existirem spray contra ursos no Brasil e muito menos ursos achei interessante deixar esta temática sobre spray contra ursos para os espectadores deste vídeo e aos inscritos do canal depois de revisar todas estas estatísticas pergunto a você você acha que de alguma forma os ursos das duas espécies se uniram para comer Daniel Shilling você acha que as espécies de ursos pretos e ursos marrons se toleram você acha que este foi um ataque territorial e o urso matou Daniel porque sobre isso e vamos conversar se você gostou deste vídeo não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal considere compartilhar este vídeo em suas mídias sociais assim você estará ajudando a conscientizar mais pessoas sobre o frágil ato de equilíbrio entre o homem e a natureza selvagem o episódio de hoje nos leva a floresta shows home até o bobcat holyham trailhead cerca de 45 quilômetros a sudoeste de Cody e Wyoming e 38 quilômetros a leste do limite do parque nacional de Yellowstone o amplo vale da bifurcação sul do rio Shows Hone se eleva a cerca de 450 metros até as montanhas íngremes ao norte quando falamos em ursos pardos pensamos em florestas remotas e picos escarpados mas esta área apresenta falésias e arbustos de sálvia que não é um ecossistema habitualmente frequentado por ursos mas é aquela história se ursos fossem imprevisíveis não haveria tantos ataques Kendall Cummings e Brady Lurie eram companheiros de equipe na equipe de luta livre no Northwest College em Powell Wyoming juntamente com seus companheiros de equipe e amigos Orrin Jackson e August Harrison os jovens decidiram ir caçar chifres na floresta Kendall estava no segundo ano da faculdade e era da cidade de Evanston Wyoming também Brad Lurie é atleta e foi bicampeão estadual de Cedar City Utah onde seu próprio pai o treinou caçar chifres de alce é uma maneira divertida de sair de casa e é um lazer apreciado por muitas pessoas em todo o continente no auge do inverno cervos e alces machos largam seus chifres para começar a cultivar novos para lutar contra outros cervos ciclo de circulação de nutrientes fornecendo cálcio para camundongos esquilos e solos na área os rapazes não estão pensando em tudo isso eles só querem encontrar alguns chifres legais e curtir o ar livre juntos depois de completarem o treino de luta livre em uma bela manhã de sábado eles sobem a ladeira acima de onde pararam o carro no estacionamento da trilha os quatro jovens caminham cerca de oito quilômetros pela trilha carregando uma lata de spray e uma arma de fogo para se proteger de ursos esta não é a primeira vez que fazem isso e estão muito familiarizados com caminhadas pelas florestas e acampamentos em geral nas semanas anteriores os visitantes da área relataram ter visto ursos próximos às margens ao longo do 10 ursos diferentes movendo-se ao longo dos campos de cultivo e da área próxima onde os amigos estão caçando por chifres os animais estão sendo monitorados pelas autoridades mas eles estão procurando por forragens e não estão causando nenhum problema então não há muito o que fazer os jovens continuam a trilha e até encontram alguns chifres de cervos incríveis que alegremente colocam em suas mochilas eles continuam caminhando e encontrando pequenos e grandes chifres para levar para casa eventualmente o grupo se separa Kendall e Brady começam a procurar em uma área algumas centenas de metros de Jackson e Harrison na parte da tarde os garotos descem a montanha em direção ao acampamento com muitos troféus nas costas e o spray contra ursos na mão de repente um urso pardo gigante surge no matagal a apenas alguns metros deles quando eles se aproximavam de um pequeno penhasco o urso está com os olhos focados em Brady e parte para cima dele com uma velocidade e força dignas de um urso pardo Brady tem apenas alguns segundos antes que o urso chegue até ele e começa a procurar seu spray na bolsa ele consegue pegar o spray de pimenta mas sequer consegue tirar a tampa de segurança antes que o enorme urso o atingisse derrubando o do penhasco antes de continuarmos este vídeo gostaria de pedir a você que se inscrevesse em nosso canal isso significa o mundo para nós considere compartilhar este vídeo em suas mídias sociais e agora voltamos ao vídeo tudo acontece tão rápido que Brady não consegue pensar nas próprias ações e apenas age por instinto enquanto luta por sua vida Brady urso mas não há como resistir à força e velocidade do urso pardo mesmo assim ele continua lutando enquanto o animal o arranha e morde seu corpo seu amigo Kendall também foi pego completamente desprevenido quando o urso atacou seu amigo mas rapidamente começou a criar um plano em sua cabeça sem pensar muito ele desce o pequeno penhasco e agarra o urso pela orelha puxando bem forte tentando tirar o urso de cima de seu amigo seus sentimentos e dedicação para ajudar a defender a vida do amigo foi toda a motivação que ele precisava para entrar na luta quando o urso volta sua atenção para Kendall Brady volta a ficar de pé seu antebraço esquerdo foi quebrado pela mordida esmagadora do urso os ossos do seu braço se projetam através da pele enquanto sua mão pendia inutilmente conectada apenas pela carne da pele o gigante marrom olha para Kendall e fica sob duas patas sua altura é de quase 2,5 metros ele caminha em direção a Kendall com as patas levantadas pronto para batalha Kendall sabe que se correr é pior então ele caminha lentamente de costas tentando manter distância entre ele e o urso o cheiro miserável da respiração ofegante do urso enche as narinas de Kendall quando o animal rapidamente o derruba no chão o urso pardo enfurecido fecha suas mandíbulas sob a cabeça de Kendall a força de sua mordida faz com que seus dois caninos inferiores rasguem a carne do rosto de Kendall e seu sangue começa a espirrar no chão abaixo dele os dentes do urso sobem ao longo de sua bochecha e descascam um grande pedaço do seu rosto bem como seu couro cabeludo Kendall mais tarde disse que não sentiu dor quando o ataque aconteceu mas o pavor e o medo eram palpáveis ele podia ouvir os dentes do urso rangendo enquanto raspavam os ossos do seu crânio os ossos do seu rosto se desaparece no mato ele não podia se considerar salvo neste momento estava preocupado que o urso tivesse voltado a Brady e o atacado novamente Kendall se levanta e começa a gritar por seus amigos Jackson e Harrison talvez esse tenha sido um erro quase fatal o urso pode ter confundido os gritos de Kendall com gritos de presa agonizando se ele tivesse esperado alguns minutos e procurado seus amigos silenciosamente provavelmente o urso não teria voltado a atacá-los assim que sua voz se eleva o urso ouve e volta para continuar a violência contra os garotos ele vai até Kendall e começa a mordê-lo e arranhá-lo novamente ele sabia que era sua vida que estava em jogo e começa a revidar com todas as forças mas o urso enorme era muito rápido e poderoso depois que Kendall parou de resistir o urso se virou novamente e saiu da cena do ataque Kendall não se levantou e não gritou dessa vez ele ficou deitado quieto por vários minutos pensando que o urso poderia estar observando assim que ele se convenceu de que tinha sumido Kendall foi mancando e sentou -se ao lado do seu amigo o urso finalmente tinha cessado o ataque e Kendall ficou imóvel por alguns minutos depois tentando evitar um terceiro ataque a essa altura Brady havia alertado os outros dois amigos do ocorrido que chegam até eles e começam a avaliar seus ferimentos Brady e Kendall estão visivelmente abalados e gravemente feridos sangrando por causa das várias lacerações graves que o urso havia deixado em seu corpo eles estão preocupados que o urso ainda esteja na área e todos decidem que é melhor saírem dali às pressas Oren e August carregam Brady e Kendall nas costas e andam rapidamente 8 quilômetros pela trilha até chegarem ao veículo eles ligam para a emergência e solicitam uma equipe de primeiros socorros para o início da trilha enquanto ficam atentos ao redor caso o urso reapareça cerca de 4 milhas abaixo da trilha os jovens encontraram os socorristas que subiam em busca deles Kendall foi colocado em uma espécie de maca e foi esse momento que aconteceu uma descarga de adrenalina de repente ele começou a sentir as mordidas em seu couro cabeludo e bochecha e sente lágrimas saindo de seus olhos a dor é intensa mesmo em Billings Brady foi colocado em uma ambulância e levado para Cody Region Health para atendimento médico de emergência no hospital Brady trata seu braço gravemente quebrado e os cortes profundos nas costas ombros coxa direita e perna ele foi atendido e liberado em poucos dias havia 60 grampos colocados nas feridas de Kendall pois ele tinha lacerações bastante graves e no rosto couro cabeludo braço e perna esquerdos ele também passou por uma cirurgia plástica para corrigir parte da destruição em seu rosto após a trágica experiência Kendall e Brady ficaram emocionados Dallas Laurie o pai de Brady chorou ao ver seus companheiros de equipe reunidos em volta da cama de seu filho até a meia noite no hospital será um longo caminho de volta para cada um dos levou sua dedicação a caça e a luta livre após o ataque Kendall é citado dizendo que os lutadores nunca dizem nunca enquanto Brady comentou que nunca havia experimentado algo assim em sua vida nem de longe depois de considerar os fatos desse ataque fico com várias perguntas na cabeça a primeira é vocês acham que o motivo do urso atacar Brady e o seu amigo era com intuito de devorá-los na sua opinião o que os garotos poderiam ter feito para evitar este ataque você acha que o spray contra ursos é o método mais confiável de se prevenir de um ataque de urso deixe o que você acha sobre o assunto nos comentários abaixo e vamos conversar se você gostou desse vídeo não se esqueça de clicar em gostei e se inscrever no nosso você estará ajudando a conscientizar mais pessoas sobre o frágil ato de equilíbrio entre o homem e a natureza selvagem olá bem-vindos o vídeo de hoje nos leva ao norte de cotopaxi no estado do colorado nos estados unidos a 80 milhas ao sul de denver existe algo muito especial em caminhar pelas florestas daqui por isso muitas pessoas vêm para cá para desbravar as montanhas e cordilheiras é o lugar perfeito para atividades ao ar livre as montanhas são íngremes e escarpadas cobertas de pinheiros existem bolsões de salgueiros salamos e vários arbustos de bagas o lugar é repleto de veados alces e ursos perigosos apesar das autoridades não saberem ao certo quantos ursos negros vivem aqui Colin Mac Cleland era de uma família que gostava muito de acampar em lugares assim seu pai foi um fornecedor licenciado no colorado por 13 anos e Colin era lenhador e acampava em Walt Mountain lá ele extraia madeira de madeireiras próximas Colin trabalhava nessa área há vários anos e já tinha tido uma série de problemas com ursos certa vez ele ligou para a divisão de vida selvagem do colorado quando um urso invadiu seu trailer e consumiu toda a sua comida algumas semanas antes do ataque a Colin um urso estava aparecendo em seu trailer à noite arranhando e farejando seu acampamento Colin era esperto o suficiente para saber que não deveria deixar nada que pudesse atrair um urso do lado de fora mas seu trailer estava cheio de comida de acampamento então ele pensou que era isso que estava atraindo o urso todas as noites por isso não deu muita importância em regiões onde há muitos incidentes com ursos existem os chamados ursos incômodos estes ursos com marcas amarelas na orelha indicam que eles já incomodaram ou até mesmo atacaram seres humanos depois de marcados eles são levados para regiões remotas longe de pessoas Colin não marcados na orelha e transferidos para as proximidades de Wall Mountain desde 1988 agora as autoridades sabem que um foi atropelado e morto na estrada caçadores mataram outros dois na temporada de caça mas um deles simplesmente desapareceu marcar ursos problemáticos e soltá-los na floresta é a melhor opção dizem as autoridades da vida selvagem do Colorado eles não gostam de matar ursos nem mesmo os incômodos apesar de animais perigosos é melhor dar a eles uma segunda chance em uma área mais remota e permitir que a natureza siga seu curso todos os ursos marcados e transportados para lugares remotos tem que se encaixar rapidamente na hierarquia estabelecida dos ursos e podem morrer se não fizerem isso logo após chegarem Colin não estava se sentindo bem nos últimos dias e estava tomando um remédio forte para gripe para ajudá-lo a se recuperar a extração de madeira era um trabalho cansativo e ficar doente tornava-o ainda pior fora isso Colin teve vários incidentes com ursos negros locais nos últimos dias era bastante normal para ele ouvi-los farejando a noite a visita deles estava cada vez mais frequente parecia que eles o aceitavam como parte de seu ambiente e agora eles iriam tratá-lo como tratam todos os outros animais os limites de respeito definitivamente teriam que ser reestabelecidos mas antes ele precisaria se recuperar da gripe na sexta feira 13 de agosto de 1993 Colin estava preparando um jantar no fogão de seu trailer ele estava se preparando para dormir na parte de cima do trailer novamente ele fez isso nas últimas noites devido a toda a atividade do urso na madrugada e não se sentia seguro dentro dela seus amigos de trabalho haviam lhe emprestado um rifle grande o suficiente para lidar com qualquer urso que pudesse lhe causar problemas mas Colin acreditava que logo o urso iria embora quando descobrisse que não iria encontrar comida ali e naquele momento ele só queria ficar sozinho para se recuperar de sua gripe depois de jantar Colin sentiu-se muito mal para tentar subir até o telhado então decidiu tomar o remédio para a gripe e dormir dentro do trailer ele carregou uma dose de remédio para a gripe e imediatamente se arrastou para campo ironicamente esta seria a última noite em que ele ficaria doente e perderia o trabalho quando Colin adormeceu o aroma do jantar que ele havia preparado flutuou suavemente pelo vale através das árvores e pelo nariz dos ursos na área um urso preto de 350 libras teve um verão particularmente difícil e não conseguiu ganhar o peso que precisava para hibernar em breve não havia conseguido a massa que precisava para lutar contra machos maiores para cortejar ursas em atraído pelos deliciosos aromas que emanavam do trailer conforme o urso se aproximava farejando ao redor do perímetro do trailer ele cheirou o ar vindo da fresta da porta o urso não hesitou em conseguir aquela comida e colocou suas garras na fresta da porta e começou a forçá-la para abrir o barulho do urso arrombando a porta despertou Colin para um fim aterrorizante mesmo debilitado e com remédios fortes agindo em seu corpo Colin rapidamente pegou o rifle e disparou contra a porta porém não inibiu o urso que continuava tentando arrombar a porta o mecanismo de trava do trailer finalmente quebrou devido a força do urso e a porta se abriu e ele atacou Colin enquanto estava recarregando o rifle a luta não foi longa o urso rapidamente esmagou seu crânio e devorou seu intestino as autoridades dizem que poderia estar relacionado a comida que Colin tinha acabado de ingerir o urso devorou parte de Colin dentro do trailer e foi embora dormir mas voltou no dia seguinte para terminar de devorar por completo o madeireiro na terceira vez que o urso retornou ele arrastou os restos do mas em vez disso descobriram restos mortais e logo entraram em contato com as autoridades para relatar o ataque oficiais de gestão da vida selvagem montaram uma armadilha de captura próximo ao trailer e conseguiram capturar o urso que imediatamente foi abatido uma necropsia foi feita no animal mas não encontraram nada de Colin no intestino do urso seu sangue foi testado e não encontraram a proteína que fica presente quando um animal se alimenta de carne humana nada estava no trato digestivo do urso exceto a isca que foi usada na armadilha as autoridades tinham dúvidas sobre se o urso que pegaram é o mesmo que matou Colin pois haviam encontrado outros rastros de um urso maior em torno de seu trailer além de restos mortais de pelo urso que pegaram pois seu tamanho não era suficiente para conseguir predar animais daquele porte e os sinais de corte por garras dos animais abatidos não batiam com o tamanho das garras do urso capturado estes ataques só poderiam ter sido feito por um urso com forma física bastante volumosa e com uma saúde maior que a média disseram as autoridades ao comentar sobre a saúde e a forma física do animal que poderia ter feito os ataques as autoridades emitiram um alerta na região onde Colin foi morto dizendo que se virem um urso preto grande com uma etiqueta em sua orelha é para ligar para eles e pela regra da etiqueta vão abatê-lo imediatamente o oficial da divisão de vida selvagem Rob Velard diz que as pessoas apesar dos ataques estão se tornando mais tolerantes com a presença dos ursos na área Al Mac Clellan o pai do madeireiro Colin diz eu não posso ter meu filho de volta e o passado fica no passado mas esse negócio de matar ursos não é diferente de matar índios e foi assim que conquistamos o ocidente e é apenas uma continuação dessa linha de raciocínio eu não A última fatalidade de urso registrada no colorado antes disso foi em 1971 e mesmo assim os eleitores do colorado votaram pela proibição de caçar ursos as autoridades do colorado estão atualmente avaliando um plano baseado em zonas para equilibrar a população de ursos negros em todo o estado obrigado por assistir até aqui deixe seu comentário sobre o que achou do vídeo e se inscreva nos vemos nos próximos vídeos até a história de timothy Treadwell também conhecida como homem pardo é um evento infeliz e bastante perturbador de um ataque de urso que aconteceu no parque nacional Katmai no Alasca lá 3.000 do total de 40.000 ursos pardos do Alasca vivem como muitos já sabem ursos pardos também conhecidos como ursos marrons são criaturas extremamente poderosas que podem passar dos 3 metros de altura quando ficam sob duas patas e podem pesar mais de 800 quilos a câmera que timothy Treadwell carregava foi ligada durante o ataque mas em pânico Amy e timothy não tiveram tempo de retirar as lentes e o que aconteceu resultou em 6 minutos de áudio de gelar o sangue por alguma razão timothy sentiu uma certa conexão com os perigosos animais e por várias vezes chegava muito próximo dos bichos na cabeça delirante dele achava que não tinha perigo pois existia um respeito mútuo entre eles por cerca de 13 anos timothy Treadwell acampou em vários parques do alasca mas o parque nacional de Katmai era o seu favorito sempre rastejando e andando próximo aos ursos e filmando os muitas vezes até tocando filhotes e adultos todos os verões por um período de dois meses tim ia viver com os animais no resto do ano palestrava em escolas e dava entrevistas sobre sua experiência com os bichos timothy dizia que os ursos o entendiam que sabiam que ele não era uma ameaça e que sabia exatamente como lidar com eles por isso não era atacado em suas palavras contava também que se fazia de despercebido como uma flor uma mosca na parede um guerreiro gentil mas que quando desafiado pelos ursos tornava-se um samurai torna-se tão formidável tão destemido da morte tão forte que vencerá até os ursos acreditarão que você é mais poderoso e de certo modo você deve ser mais poderoso se quiser sobreviver nesta terra de ursos o contato de timothy com os ursos era muito próximo e desprotegido de uma maneira que até os esquimós evitavam há milênios no verão de 2003 timothy e Amy resolveram acampar uma semana a mais do que o planejado foi um erro terrível uma vez que o verão estava acabando e os ursos estavam se preparando para hibernação nesse período os ursos se tornam mais violentos pois precisam comer o quanto for possível antes de hibernar além disso os dois estavam acampando próximos a um lago muito utilizado para os ursos caçarem salmão no parque é proibido carregar qualquer tipo de arma mas é permitido usar spray de urso porém timothy confiava excessivamente nos animais e já tinha parado de carregar spray muitos anos atrás os últimos seis minutos de vida dos dois foram gravados pela câmera que utilizavam a câmera não gravou imagens do ataque mas pelo áudio dá para se ter uma ideia do que aconteceu a história começa quando Willie o piloto de táxi aéreo responsável por levar timothy e Amy de volta para casa chega e não os encontra ao chegar e não encontrar o casal no local onde deveriam estar Willie foi procurá-los mas sem sucesso ao voltar para o avião o piloto sentiu que estava sendo seguido olhou para trás e viu um urso com aparência bastante desagradável se esgueirando por entre os arbustos com a cabeça abaixada enquanto o observava naquele momento Willie teve um mau pressentimento ele subiu em seu avião sobrevoou a área e conseguiu ver o braço de sobrevoando a área o piloto de táxi aéreo viu o mesmo urso que tinha visto antes se alimentando de uma caixa toráxica humana quando ele sobrevoa mais próximo o urso decide se alimentar ainda mais rápido nesta hora Willie foi para a segurança do parque e voltou ao local acompanhado de quatro guardas armados incluindo o guarda florestal para investigar o que tinha ocorrido ao sair para ajudar a localizá-los e alertar qualquer urso próximo sobre sua presença a visibilidade era ruim com uma grande quantidade de arbustos e grama alta o acampamento estava localizado no topo de um cume difícil de ver de quem vem de baixo um dos guardas viu um urso se aproximando do grupo ele estava aproximadamente 6 metros de distância todos os quatro gritavam na esperança de que o urso os visse e se afastasse o urso continuava se aproximando foi quando o guarda eles armado com uma espingarda começou a disparar ao mesmo tempo que os outros guardas florestais que também estavam armados com espingardas os ursos que se alimentam uma vez de carne humana habitualmente são abatidos os riscos de novos ataques aumentam consideravelmente na quarta feira 8 de outubro de 2003 dois dias depois dos investigadores chegarem uma necropsia foi conduzida no urso e foi descoberto que o estômago e o sistema digestivo do animal continham restos humanos e peças de roupas rasgadas os guardas ao chegarem no cume encontraram o acampamento em que Timothy e sua namorada estavam enquanto se aproximavam restos humanos foram então encontrados lá duas tendas foram descobertas uma para aguardar equipamentos e outra para dormir as duas estavam desmoronadas e rasgadas apesar disso não havia evidências de que o urso tivesse puxado as vítimas da tenda principal no local havia muita lama gravetos e capim depois de mover uma moita de grama alta o guarda Alice se lembra de ter visto os dedos de Timothy nos 85 anos de a câmera que Timothy usava para filmar os animais continuava gravando durante o ataque a polícia disse que a fita tem 6 minutos de duração contendo vozes e gritos enquanto o urso número 141 atacava Timothy Treadwell até a morte o vídeo foi analisado mais tarde por soldados do estado do Alasca os primeiros sons que se ouve são de Amy ela parece estar surpresa com gritar saia daqui estou sendo morto aqui o zíper da tenda é ouvido juntamente com sons de chuva caindo sobre o teto da barraca enquanto Amy corre para a tempestade e grita para seu namorado se fingir de morto os gritos dela parecem funcionar e o urso solta Tim de suas garras mas assim que ela se dirige para ajudá-lo ele retorna aparentemente prendendo suas mandíbulas ao redor de sua cabeça mais uma vez e puxando-o para o matagal agitado Tim grita para Amy bater no urso e ela diz a ele para lutar antes de atacá-lo com uma frigideira durante todo o tempo o urso está sinistramente silencioso com os gritos de Tim dando lugar a gemidos antes que Amy entre em pânico e solte gritos de Amy fizeram o urso voltar a atacá-la porque para os ursos sons de agonia e desespero são de animais feridos ou indefesos o que significa presa fácil para Larry se Amy tivesse se escondido e ficado em silêncio provavelmente estaria viva Tim chamava o urso que o atacou de Olly enquanto no parque estadual ele era identificado como número 141 e tinha 28 anos de idade de acordo com o piloto Willie Tim já havia filmado o urso 10 dias antes e tentado fazer amizade com ele mas isso nunca aconteceu a cabeça desfigurada de Timothy a espinha dorsal e o antebraço direito ainda usando o seu relógio de pulso foram recuperados no local quanto a fita Willie alertou que as pessoas nunca deveriam ouvir isso e acredita-se que ela foi contrancada as sete chaves por um de seus amigos Timothy não pensou que aconteceria mas não se importaria se morresse protegendo os animais ele falou isso inúmeras vezes em entrevista e para os amigos inclusive disse para a melhor amiga Jevel Palovac que se algo acontecesse com ele era para usar o material de vídeo para ajudar os ursos foi assim que de Timothy Treadwell este foi um trágico acontecimento que poderia ter sido evitado no entanto é uma das histórias mais perturbadoras que alguém já ouviu